Bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje é domingo, dia 29 de agosto. E é importante, então, nós escutarmos o Evangelho do dia para alimentar a nossa alma, já que a Palavra de Deus é o verdadeiro alimento que nós precisamos em nosso coração, em nosso corpo, em nossa história. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar nestes termos. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos, Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do homem a devir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e querida irmã. O Senhor nos convida realmente a uma conversão sincera. Jesus anuncia aqui aos discípulos que ele veio ao mundo para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Mas a salvação, ela passaria pela cruz, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas dores, pela rejeição, pela perseguição e pela própria morte. Mas ele iria ressuscitar no terceiro dia. Então, que os discípulos não se preocupassem, porque isso é um processo natural, em que nós também teremos que passar aqui neste mundo. Pedro, então, acha aquilo muito injusto, muito indigno e diz que irá proteger, que irá, junto com os outros discípulos, defender Jesus até a morte. E Jesus diz para ele, olha, para com isso. Isso não vem de Deus, isso vem do demônio. É o demônio que quer que tenhamos aqui êxito, que quer que nós tenhamos aqui sucesso, que nós nos realizemos como pessoas, que tenhamos muitas coisas, nem que para isso a gente tenha que matar o mundo inteiro, que temos que triunfar, que temos que ser importantes. Isso não vem de Deus. Deus, e o próprio Senhor, ele nos convida a carregarmos a nossa cruz. E Jesus vai dizer, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, seus projetos, renuncia à vaidade, o orgulho, o apego às coisas materiais, ao reconhecimento, aos prazeres, às realizações humanas, e que possa realmente pegar a sua cruz e seguir nosso Senhor. A cruz é aquilo que me faz sofrer, que me dói, que me faz muitas vezes eu me sentir pequeno, humilhado, desprezado, mas é aí que aparece o novo homem. É morrendo para este mundo que eu vou nascer para a vida eterna. Então é preciso, queridos irmãos e irmãs, combater o bom combate. Jesus vai dizer assim, do que adianta? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, todo o dinheiro, todo o sucesso, todos os prazeres, tudo aquilo que ele quer, se de repente ele venha a perder a vida eterna? E Jesus diz assim, olha, no final dos tempos, eu vou voltar e vou dar a cada um conforme as suas obras. E o que o Senhor vai dar? A vida eterna. E a vida eterna não é comprada, é um dom de Deus. Mas para que nós possamos realmente entrar na vida eterna, a chave, o segredo, a senha para que nós possamos acessar a vida eterna é a conversão, é fazer a vontade de Deus, é colocar Deus em primeiro lugar, é amar a Ele com todo o nosso coração e o próximo como a si mesmo. É combater o bom combate, é nos libertar, nos despojar do homem velho, do homem da carne, do homem do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão e querida irmã, vamos pedir a Deus através da oração agora, que nós possamos realmente abandonar tudo aquilo que não convém ao cristão e aderir ao projeto de Deus em nossas vidas. Por isso juntos vamos rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E agora com a ajuda e intercessão de Nossa Senhora, vamos pedir que ela nos fortaleça e que nos ajude também a fazer a vontade de Deus, assim como ela fez aqui neste mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu querido irmão e querida irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.